E aí galera, curta a galera aí cortando os buracos aí, plena segunda-feira, o Danilinho lá também começando a cortar também, coitado. Olha o bíceo do garoto, que trabalha muito, velho. Tá o André aí, olha o Gio Gio aí, olha o apesar dos buracão que você fez aqui. O Gio Gio já era treinado entrando no dia, sem enterrar de fundo, sem enterrar seis por dia. O Gio Gio é brutão, mas o André aí, olha, os dois estão disputando, quem fura mais buraco, tá? Olha lá o músculo do bicho, olha. Esse cara é bruto, tá velho? Tem uma monta bruta aí de começando o dia, o Danilinho já maisceu o dia desabafando também. Né, Danilinho? É, o Gio Gio, o que você tem que ter regado pra galera que tá recebendo uns 600 reais aí? Tem que trabalhar galera, meu filho. Não adorava sempre não. É isso aí galera, se gostar desse vídeo aí com essas turmas de galera, dá o like aí, tá? Deixa o like. Compartilhe e inscreva no nosso canal.